Para iniciar a comparação, o Moto G 55 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A25 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 197 gramas. Na parte da frente, o G 55 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A25 5G, também temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G 55 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A25 5G traz câmera principal tripla de 50 de 8 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G 55 5G foi lançado com sistema Android 14 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A25 5G também veio com Android 14, mas com processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G 55 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A25 5G também possui alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o G 55 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A25 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G 55 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do A25 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o G 55 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A25 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho